O que é o Supremo Tribunal de Justiça? O Poder Judiciário da Paraíba, o famoso do Odécimo, e o Judiciário do Tribunal de Justiça, avaliando que esse repasse mensalmente está menor, ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o repasse fosse feito mensalmente de acordo com o orçamento aprovado no ano passado pela Assembleia Legislativa. O ministro relator dessa causa, desse processo, Ricardo Lewandowski, concedeu uma liminal ao Tribunal de Justiça, mas optou, antes de julgar o mérito da questão, por promover uma audiência pública entre o chefe do Poder Executivo Estadual, Ricardo Coutinho, e o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Jorge de Brito Pereira Filho. Essa audiência aconteceu ontem, o ministro Lewandowski não fez essa audiência de conciliação, delegou a atribuição de realizá-la a dois dos seus juízes auxiliares. O governador Ricardo Coutinho esteve hoje em Campina e contou como foi essa audiência ontem lá em Brasília. O ministro Ricardo Lewandowski fixou um prazo de 30 dias aí para uma tentativa de entendimento entre as partes, Tribunal de Justiça e Governo do Estado, acerca desse repasse mensal. Se não houver esse consenso em 30 dias, ele vai julgar o mérito da ação. E só lembrarmos que a situação do Judiciário, várias comarcas da Paraíba, através dos representantes diretores dos fóruns, fizeram comunicações internas, suspendendo fornecimento para as unidades judiciárias de coisas elementares, como copos descartáveis, papel ofício, CDs, até papel higiênico estão cortados por falta de recursos. Na verdade, o Poder Judiciário da Paraíba tem um orçamento bem superior a meio milhão de reais aqui no Estado. Agora, o grosso desse orçamento é gasto na segunda instância, ou seja, no entorno dos órgãos e do pessoal e magistrados que orbitam o Tribunal de Justiça. Ou seja, os gastos, fundamentalmente, do Judiciário, são realizados em João Pessoa, em detrimento das unidades espalhadas pelo Tribunal de Justiça. Tem que ter fechado até unidades por aí, né? Tem que ter fechado de comarca, mas o grosso do gasto do Judiciário é, na segunda instância, na estrutura do Tribunal de Justiça. É, agora quando você vê o orçamento e vê faltando o básico, o copos descartáveis, o papel higiênico, dá vergonha, né? Alguma coisa dá errada. Pois é. Falando ainda do governador Ricardo Coutinho, só que do ponto de vista eleitoral, ali ele tratou das coligações, das chapas em sua coligação para as eleições deste ano? Em tese, existem duas vagas disponíveis na linha de frente, digamos assim, da chapa majoritária do PSD. É a vaga de vice-governador e a segunda vaga é para o Senado. A chapa para o governo está com o João Azevedo, PSB, e um dos candidatos ao Senado é o deputado veneziano do PSB. E eu perguntei ao governador se essa definição dos dois cargos que faltam na chapa, se vai acontecer ainda em junho ou no mês de julho. Nas entrevistas que deu o Giga Pena Grande, Ricardo Coutinho disse que o pré-candidato a governador pelo PV, Lucélio Cartacho, é flagrantemente despreparado para eventualmente ocupar o cargo de chefe do executivo estadual, reafirmou que, entende que, crê que Lucélio não chegará às convenções como pré-candidato a governador, e também tem o mesmo entendimento que a pré-candidatura a governadora da atual vice-governadora Lígia Feliciano, do PDT, não chega às convenções partidárias. Aguardar, né? O empresário e pré-candidato à presidência da República, Flávio Rocha, é o entrevistado de hoje no Ideia Livre, aqui na TV Interaré. O programa começa às 10h15 da noite, logo após o Jornal da Cultura. Qual o tema, Arimaté? São as propostas do pré-candidato para eventualmente assumir a presidência da República, e ele dá muita ênfase na questão do encolhimento, do enxugamento da presença do Estado na atividade econômica. Ele defende a tese de que o Estado deve ser enxuto e deve cuidar tão somente das atividades essenciais como educação, saúde, segurança pública e habitação. É, muito bom. Agora, para você governar desse jeito no Brasil, a gente tem que mudar o sistema. Alguns destaques. Hoje, o presidente Lula reapareceu depois do seu recolhimento à superintendência da Polícia Federal em Curitiba no mês de abril. Foi para prestar depoimento na investigação que apura a compra de votos por parte do Brasil para sediar a Olimpíada do Rio de Janeiro. Segundo as denúncias, teriam sido comprados votos de países membros do Comitê Olímpico Internacional, seriados no continente africano. Lula disse que não soube e nunca tomou conhecimento de nenhuma negociata que envolvesse a realização da Rio 2016. Ele prestou depoimento como testemunha de defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. Quem também prestou depoimento foi Pelé, como testemunha de defesa do ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Alberto Nuzman. Pelé também disse que não teve qualquer conhecimento sobre essa ação ilegal para consumar a escolha do Brasil, para sediar as Olimpíadas. Tivemos hoje a eleição do novo presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma é aquela famosa turma que tem Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Foi batizado Jardim do Éden, ou seja, do paraíso de quem é investigado no Supremo Tribunal Federal. Então a presidência sai de Edson Fachin e passará a ser ocupada por Ricardo Lewandowski. Talvez, na cheia de Mônica, esse Jardim do Éden mude a partir de setembro. Porque com a posse de Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia virá para essa segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Numa discussão ríspida com algumas lideranças tucanas, o pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, se irritou com as cobranças em relação à condução da sua campanha e colocou à disposição do partido, chegou a colocar à disposição a sua pré-candidatura, que o PSDB escolhesse um outro nome. Os anos esquentaram, depois foram serenados e Geraldo Alckmin, por enquanto, segue como pré-candidato à presidência da República. Ainda sob o Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça publicou reajustes para os valores pagos aos magistrados em termos de auxílio alimentação mensal, que passa para R$ 910,00, e auxílio assistência pré-escolar para filhos de magistrados, que passa a ser de R$ 712,00 por mês. É uma vergonha, rapaz. Eu vou só voltar aqui à questão da gasolina, que já foi abordada no bloco anterior, com dois destaques. Primeiro, o Conselho, desculpem, a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, divulgou um levantamento hoje. Durante o período de realização do protesto dos caminhoneiros, cerca de 10, 15 dias, na média, o preço da gasolina no país subiu 7,7%. Levantamento feito com base em todos os postos de gasolina do Brasil, a média ponderada, por parte da Agência Nacional de Petróleo. E hoje, em São Paulo, um posto de gasolina fez um protesto. Assumiu o ônus da tributação e vendeu, durante todo o dia, gasolina pelo preço de custo, sem colocar a carga tributária. E foi a fértil porque a gasolina foi vendida nesse posto a R$ 1,96. Eita, tem muita gente querendo que tenha mais protestos desse aí pelo país. Ok, Arimatea, boa noite. Boa noite.